Você que se liga na Globo, bem-vindo a mais uma quarta de futebol. A partir de agora, a Globo embarca você nessa viagem de emoções. Abrimos as portas e te convidamos. Venha com a gente para essa viagem. Caio Ribeiro, sua expectativa, comentarista Globo. Boa noite, Caio. Boa noite, Luiz. A expectativa é de um jogo cheio de emoção. Eu espero um grande jogo aqui. Então a expectativa de um grande jogo. Temos jogos bem legais e com média de quatro gols por partida. O estado tem capacidade para 69 mil espectadores. Estou aqui com o Roger Flores. Como vai, Roger? Beleza? E nesses nossos dias, todo mundo guardando para a posteridade uma foto, uma imagem. Daqui a pouco, pipocando nas redes sociais. Daqui a pouco, a bola rolando, então. E a bola vai rolar. Jogadores estão aí reunidos. Autoriza Ricardo Marques Ribeiro. Bola rolando. Aí sai jogando. Fez o desarme. Dividida. Está deixando o jogo seguir. Arrascaeta. Tentou aprofundar. A bola é boa. Pode até bater para o gol. Dá um chutão para o ataque. Torcedor não gosta. Arrascaeta. E a falta. Vai se apresentando. Vai fazendo as infiltrações. Chegou para fazer o corte. Gabriel. Marinho. Luiz Fernando. Joel Carli. Aí sai jogando. E amanhã você vai conhecer a incrível história do homem que resolveu escrever cartas, não para pessoas, mas para o tempo. Não pegou legal. Era uma posição difícil. Felipe Luiz. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Joel Carli. Aí a chegada. Segue 0 a 0. Eu acho que mais do que ficar com a posse de bola, que é importante, está jogando como se fosse em ritmo de treino. Precisa dar uma acelerada. Felipe Luiz. Dá um chutão para o ataque. Torcedor não gosta. Recupera a posse de bola. Chega rasgando e tirando dali. Joel Carli. Ajeitou na direita. William Arão. Marinho. Arrancou. Ele bateu para o gol. Você participa do Cartola Futebol Clube? O Cartola Futebol Clube é um dos games mais agitados na internet mundial. Com quase 2 milhões de times. Com 512 mil escalações. Foi o mais escalado entre os jogadores que estão neste jogo aqui, né? Aí está jogando. Joel Carli. Há um chutão lá para o ataque. Felipe Luiz. O goleiro defendeu. O goleiro defendeu. Vai se apresentando. Vai fazendo as infiltrações. Roubada de bola. Mais uma bola longa. William Arão. Gabriel. Pode até bater para o gol. Teve a chance de fazer. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Vivo o dobro de velocidade. Chegou 4G+. Tentou o passe. A ideia é boa. A execução foi um pouco forte demais. Falta. Que toque. Aí sai jogador. Fez o corte. E que corte, viu? Tá aí. Na rede. Pelo lado de fora. Mais uma bola longa. Sai jogador. Tá aí. Um pegou legal. Era uma posição difícil. Vai se apresentando. Vai fazendo as infiltrações. Agora começou a voltar um jogador de meio para que tenha sobra. Porque está em cima dos dois zagueiros centrais. Que veio agora para ter uma cobertura. Para não ficar mano a mano. Marinho. Sensacional. Teve a chance. Joel Carli. Mais uma bola longa. Luiz Fernando. Limpou bem. Vai levando. Toca mais à frente. Luiz Fernando. Está passando e pedindo. O Ilharão. Trabalhou. Linda bola. Aí sai jogando A pita, fim de papo no primeiro tempo Quem jogou melhor no primeiro tempo, caindo os dois? Eu acho que muito parelho, nenhum dos dois foi destaque Tentou o passe, a ideia é boa A execução foi um pouco forte demais Arrascaeta Experimentou Tem o goleiro Felipe Luiz Protegeu, não tem pra quem tocar Recebeu em profundidade Sei não, hein? Não, jogada negra Trombada de jogo É mesmo, Paulo Sérgio? Segue Tá bom Se apresenta, ele toca Boa bola Gabriel Gabriel O que é isso? É O que é a tal da confiança, hein? A gente fala sempre, né? Dá um chutão pro ataque Torcedor não gosta Chega lá atrás pra fazer o corte Chega rasgando e tirando dali Pode até bater pro gol Bate pro gol Gol O Flamengo Flamengo Boa bola Boa bola Beba Boa bola Boa bola Beba Se o Roger fosse substituído, dava confusão na seta, dava curto-circuito, Roger. Rapaz, com a minha cabeça de hoje, zen do jeito que eu ia lá até cumprimentar o treinador, coisa que a saída dele com o treinador, e aí foi para o banco de reserva e a gente viu a cena. Está na frente, vencendo o jogo por 1x0. Muita água pode passar debaixo dessa ponte ainda. Protege, domina. Marinho. A sua característica, com a sua escola. Quinze minutos do segundo tempo. 1x0. Experimentou, bateu por um gol! Não pegou legal, era uma posição difícil. Joel Carli. Pode até bater para o gol. Marinho. Está marcado o impedimento! 1x0. Com essas modificações todas, vamos identificando aí os posicionamentos hoje. Substituição. Despacha, joga lá para o ataque. Vai se apresentando, vai fazendo as infiltrações. E a falta. E a falta. Rodrigo cai E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo Recebeu, botou na frente Bola tocada em profundidade Desarmou, foi limpo E a falta Deu, foi a última Esse é aquele sinal que o árbitro deixa claro Que é o limite É o limite que o jogador pode chegar A partir daí, advertência com cartão amarelo Felipe Luiz Bruno Henrique Arrascaeta Falta Vai se apresentando Vai fazendo as infiltrações Falta nele Errou o passo William Arão Bandeirinha está marcando Impedimento Você vê que agora A jogada não prossegue Se ele estava na dúvida De deixar seguir Por conta de Em caso de gol Você vê que o impedimento De novo é muito claro Deu uma rifada de bola Tentou o passe mais a frente Tá aí Vai se apresentando Vai fazendo as infiltrações Aí a chegada Bola em profundidade Bola em profundidade Recupera a posse de bola E toque Tentou o passe Tome cruzamento Recupera Boa bola E está marcado o escanteio E vai ter cartão amarelo Substituição no time do Botafogo Com essas modificações todas Vamos identificando aí Os posicionamentos hoje Protege Traz bem Pra fora Incrível Com essas modificações todas Vamos identificando aí Os posicionamentos hoje Joel Carly Mais uma bola longa Chega bem Pra fazer o corte Recebe com liberdade Aí a chegada Joel Carly Aí a chegada Foram indicados Quatro minutos De acréscimo Roubada de bola Essa é uma característica Não precisa vir volante Buscar o jogo Sai com muita categoria Tem sido assim Ele estava um pouco À frente Pegou bem o assistente No primeiro momento Ele não participou O assistente esperou Corretamente Na sequência Que está Um pouquinho À frente Da linha da bola Joel Carly Está na expectativa Da tal da placa De acréscimo Já botou na frente Arrancou A expectativa Da torcida Em pé O juiz olha Para o relógio Levanta os braços E apita De acréscimo É De acréscimo É De acréscimo